A equipe do CPE, na dada de ontem, obteve informações através do compartilhamento, levantamentos e informações repassadas pela nossa inteligência, de que esse indivíduo estaria no distrito de Pocelândia, ele seria foragido da justiça pelo crime de tráfico de drogas e já possuía também passagens por roubo. Diante dessas informações, a equipe deslocou para a cidade, já com as características físicas, bem como o veículo que era utilizado por esse indivíduo. Lograram êxito em localizá-lo na cidade e, no momento em que a equipe tentou efetuar a abordagem, o indivíduo desobedeceu às ordens de parada que foram direcionadas ao mesmo, saindo em disparada com o seu veículo. Houve um pequeno acompanhamento a esse indivíduo, o qual, após percorrer alguns metros, desembarcou e tentou se esconder numa casa em construção. Assim que a equipe também desembarcou e deu início ao adentramento tático, foi recebido a tiros, houve o revide e o indivíduo veio a ser alvejado. Foi socorrido com vida, mas infelizmente ele veio a óbito no hospital, no hospital de Guapal. Após o socorro médico prestado, foram realizadas buscas do veículo, sendo localizados 10 tabletes de maconha no interior do veículo.